A expectativa tá lá em cima, vamos nessa! Daqui a pouquinho tem um grande confronto pra você, promete ser um jogaço. Vamos curtir todos os lances, ombro a ombro, juntos, na tela da EA Sports. E aí, quem ganha? A EA Sports conta! Alô, galera! Aqui estamos! Seu Europa Park Stadium, bola rolando direto da Alemanha ao vivo na EA Sports. Eu sou o Gustavo Villani, animado pra mais um jogão aqui ao meu lado, Caio Ribeiro, pra comentar o jogo. A Bundesliga tá bombando, hoje temos mais três pontos em disputa. É Freiburg e Bayer de Munique. Fala, Villani, galera que tá nos acompanhando. São duas boas equipes, eu espero um jogo disputado. Boa interceptação, pressão, ataque. Passa com perigo, a bola colocada tira a tinta, Caio. Fez tudo direitinho nessa finalização. Pena que essa bola não entrou. Na tela, o time do Freiburg pro jogo. Bayer de Munique escalado, confirmado na tela. Neuer no gol. Caio, Upa, Meccano, vai começar. Com o Deligte no meulo da defesa. Kim está escalado, com o Goretzka pelo meio. E o furagão, Harry Kane, fecha a escalação, ataque. Quem é que para o ataque do Bayer de Munique? O time de mais gols no campeonato até aqui. Mesmo fora de casa, eu imagino uma proposta ofensiva hoje. Foi assim que o time chegou a essa marca de gols que é a melhor do campeonato. Zanet. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. A bola saiu, teve desvio e arremessou. Eckstein. Falta do jogador do Bayer. Vai conduzindo para o ataque. Tudo igual no placar a bola sai pela frente. Quarto para a conta. Esse escanteio é a chance de passar à frente. Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando. A torcida acredita no gol de desembate agora. Zanet com a bola. Quem corta o cruzamento, afasta o perigo. Tem opção de passe. Max Eckstein. Supercopa da Alemanha 2018. Adivinha quem ganhou? O Bayer de Munique venceu mais uma, Caioba. Os bávaros fizeram 5 a 0 em cima do Eintracht Frankfurt-Vilani. Levando Ovis que marcou os três primeiros. Mano a mano, com o goleiro para fazer. Leu bem para interceptar o passe. O árbitro encerra a primeira parte do jogo. Saída para o segundo tempo. Bola rolando. Bola rolando. Leu dando uma parte de estádio matista dos nós. Vamos para o jogo. Zanet. Gregorici. Antecipou bem. Bom borde. Preciou para uma defesa. Já recuperou a bola. Liso, já passou o Zanet. Bola para o Harry Kane. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Para fazer e passa a frente. E é gol! Gol do Harry Kane. 1 a 0 no placar. Replay na tela. É uma boa finalização. Cara a cara com o gol. Teve calma para pensar o que fazer e guardar. 1 a 0 no placar. 1 a 0 no placar. Substituição, Bayer de Munique usa o banco. Arrista o passe nas costas da marcação. Frente a bola, espera a brecha. Frente ao goleiro. A desvantagem no placar é mínima, mas é difícil pensar numa reação. O time está criando pouco, está sofrendo demais para chegar na frente. Mandou na bubuca, quero ver, no travessão, está em jogo. Afasta o perigo depois do cruzamento. Oportunidade perdida que acaba decepcionando todo mundo, Blani. Eles iam ficar com dois gols na frente do placar. A trave vai deixando o adversário vivo no jogo. Que trave maldita, agora tem que correr para recuperar. Chega bem para cortar o passe. Continua avançando. Cruza, lá no biolo, olha só. Pode sair o contra-ataque, eu quero ver. Vamos para a parte final da partida certa. Vitória por Ulavena de competência. Cortou para dentro. Não durou nada. O ataque já está interrompido. Vamos para o jogo. Fuziá-la com ela. É agora. Pra virar. Gol! Para liquidar o jogo. Falta pouco para acabar. A vantagem vai para dois gols. Gol! Que bola enfiada. É praticamente meio bom. E quando chega no Gnabry assim, na cara do gol, ele não desperdiça. É caixa. Acabou! O fim de jogo, vitória do Bahia de Munique. Essa vitória com dois gols de vantagem, deixa pouco espaço para questionamento. Atuação super convincente de todo o time. Gol! 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 Gol!